O que aconteceu aqui mesmo, será, hein? Ó Mas tem dois guinches aqui Calma, tio, calma, tio, calma, calma Nossa, velho, sai sangue, pega Peguei, peguei, peguei É maior que a minha que eu peguei, hein? Rapaz, quem peguei é o bruto, nossa Galera, acabei de pegar um piauzinho, ó Hum, tio, peguei, peguei É o flamingo, gente, é o flamingo, ainda peguei, ó Só O remoto já tá na ceba, já Preparadinho, já Deixa eu guardar aqui mesmo Meu cutela aqui, que eu penso num bicho que ele tá cortando, gente É esse bicho aqui Vou arrumar minha Varinha bem aqui Pra ficar esticadinha aqui no fundo Deixa eu ver se ela tá com minhoca lá ainda, ó Tá com minhoca ainda Vou deixar ela esticadinha aqui Aqui na frente, ó Aqui na frente, assim Sim, tá bom Matadeira Matadeira é essa aí, tio Marcela, deixa eu só o trem sujo aqui Só sentar e esperar agora Tá aceleradinho Só esperar Já armou a sua lá também? Tá topo Mas você tem que deixar a linha esticadinha Você deixou a linha esticadinha? Eu sei Beleza Bora esperar então, gente Errei Comeu toda a minhoca Piau Esse era o piau Aô, lambarizão, tio aqui O tio que assombrado Ai, ai Mostra aí o lambarizão pra nós, hein Olha o tamanho Olha o trepa Pescaria lambarizão Tranquilo demais, ó Fica só sentadinho na beira do corga Pescando lambarizinho Não tem coisa melhor, não Peguei, peguei Peguei Peguei, tio Peguei Olha o tamanho dele, tio Olha o tamanho dele Do mutreco, menino Peguei, tio Peguei, tio Olha o tamanho do mutreco, tio Que eu peguei Nossa O tambiu Assombrado, menino É as perrabinhas que estavam roubando Peixe, véi A bicha é grande, hein Mostra aqui Nossa, o tamanho dela Vamos botar dentro do viveiro Essa aqui, essa aí Vai ficar por preto Peguei o viveiro Tá, outra aqui Aí, ó Não bota ele lá muito lá no fundo Não bota só na beiradinha Isso, ó Deixa eu arrumar minha linha aqui Eu já vou pegar É outro Olha aí, tio Ixi, mas sua linha tá no seco aí, mano É do perdiô, chão Nossa, mas sua linha tá no seco Lá no fundo, doido Pô, tio, que esse aí é diferente, hein Isso é diferente Isso é diferente, mano É original, véi Olha aí Lambarizão original Esse aqui é o do piau do tucunaré, né Esse aí é o do tucunaré Olha, da hora certinho Vamos deixar pegar uns tucunaré lá Esse aí é o bom, ó Mostra aqui pra nós ver Tá ficando mais tarde Agora tá chegando às quatro horas Tá ficando bom de pescar, né, tio Tá ficando top, mano, aí Esse é original, mano Esse é original mesmo Olha aí, gente Olha aqui, olha bonitinho Top, tio Curta um segundo Bota aí dentro da redinha Do saquinho Não quer ir, não quer ir, não O Tiogo tava colocando minha minhoca aqui Pra mim gravar o meu aqui, gente Olha o tamanho do tambilzão que o Tiogo pegou E as tremem na linha, né, Tiogo Rapaz, eu achei que era um piau, mano É grande essa E elas tão chegando aí, Tiogo Ela já não vai pegar mais Guarda no viverinho, hein Que já já vamos ver o que nós vamos fazer com elas aí Com essas piabonas vivinhas também Deve ter que ter que ter um tucunarezão que não vai pegar no lago, hein Nossa, hein Já pensou? Hum, peguei Peguei, Tiogo, falei pra você aí que ia estar assim Nossa, outra Outra, outra Outra monta gigante Ricardo, minha filha Rapaz, lutando, ó Ricardo, piaba assombrada A piaba Nossa Senhora, Tiogo, olha aqui Tiogo, olha o tamanho dessa piaba É das grandes Só sai das grandes aqui, gente Olha aí pra você ver Olha aí Olha o tamanho dessa piaba Cara, se essas piabas chegarem vivas lá no lago Lá Deus me deu, viu Tiogo, nem te falo o tamanho dos tucunaré que elas vão pegar Bate na hora Nossa Senhora Olha aí, gente Olha o tamanho dessa tambilzona Eita, bicha bruta Moça, aí, eu nunca tinha pegado umas piabas tão grandes Que eu tô pegando aqui no Rio João Leite Gente, aqui é o Rio João Leite É uma ceba nossa que a gente tá pescando Por enquanto eu não tô divulgando ela Porque senão atrapalha nós aqui Porque senão dá muita gente E aqui tem que ficar quietinho, quietinho, gente No máximo pescar só de dois Mas uma hora eu trago seis aqui Vai dar certo Deixar a ceba ficar funcionando boa aqui Que a gente vai trazer os caras, né não, Tiogo Os caras tem que pescar com nós também, mas Até agora eu não consegui pegar nenhum piauque ainda A ceba nem funciona Como é que eu trago seis aqui se não pega Vai dar certo Deixa eu pôr minha minhoquinha aqui Que eu pego a outra tambilzona Calma, Tiogo, calma, Tiogo, calma, Tiogo Nossa, velho, sai sangue Pega, pega, Tiogo Tira, tira, Tiogo Nossa, sai sangue, Tiogo Calma, Tiogo, calma, Tiogo Calma, Tiogo Calma, Tiogo, pega, pega Arrança pra fora, Tiogo Que pega, agora, gente Rapaz, olha o tamanho, Tiogo Que que você pegou, Tiogo Rapaz, olha o tamanho dessa sangue na minhoca, velho Nossa, Tiogo Não tô tomando tirada lá e mordeu Morde não, você era de boa Pode pegar, Tiogo Olha o tamanho dela, velho Nossa, gente, olha aqui Olha só o tamanho desse peixe, Tiogo Que você pegou Na minhoca, velho Na minhoca, velho Você chascou, como foi Na minhoca, velho Nossa, velho Que moço Não, o Peliscor aí Pesou a linha lá embaixo E eu, poxa, traga Engarrajou Tira aí, mano Tira aí Vai não, doido Vai não Figura aí Cara, não acredito Olha o tamanho dessa sangue Que o Tiogo pegou, cara E vai com os olhos Tá dentro da boca dela mesmo Nossa, Gojo Não dá conta não Dá conta, moço Pega aí pra você ver Sabe, Tiogo Tira aí na beiradinha dela aí, ó O Tiogo tá com medo Da sair sangue, velho Olha aí Ela fechou o dedo agora Fechou? Hum Moço, mete a mão no dedo dela aí Na boca dela aí Não dá nada não Segura a cabeça Ali em cima, então Vai Pega aí agora, hein Tira aí Vai, pode tirar, pode tirar Vai, tira, tira Tira aí Segura em cima aí Que senão ela vai fechar a boca Vai me morder Vou rasgar a boca dela Não, não Vai, vai, que o Piau entra Pega no anzol, moço Eu tô com o dedo dentro da boca da Tô com o dedo dentro da boca dela aí, ó Aí, ó Tira aí Aí, ó Vai, puxa Aí, ó Segura, segura A bicha mordeu meu dedo todo Pega o jiqui aí Pega o jiqui Pega o jiqui aí Ô, bichona bruta, hein, tio Bicho dá sorte, velho Pegou uma sessanga na minhoca, velho Pescador, rapaz Pescador, caralho Tá lá que o teu dedo tá bolado, pô A bicha dá uma mordida no meu dedo Top demais, gente Piau flamingo, gente Piau flamingo ainda peguei, ó Olha lá, olha lá, tio Peguei o piau flamingo, velho Olha só, velho Que louco, velho Olha aí, tio, ó Nossa Peguei um piauzão flamengo, tio Esse aqui é o original, velho Esse aqui é o original, gente Olha aí, você vê Piauzão flamengo, cara Agora eu pirei, viu Pirou, né, tio É uma pena que ele é pequenininho, velho Mas, ó Nossa, mano Massa, velho O que ele é os grandão Mas tá vindo só os pequenininhos, cara Olha só pegou no narizinho dele ainda, gente Pegou no narizinho dele Olha só essas barbatanas É bonita, tio Acorda aí pra você ver Mano, o bicho é diferenciado Ele é bonito mesmo, gente Vou soltar ele aqui Pra ele não machucar tanto assim mais, tá Pera aí que eu vou só Colocar a câmera na cabeça aqui Esse é bonito, tio Olha que bateu na vara ali Eu vi que era o piau Era o piau É, olha aí, ó Puxa Mas esse aqui vai pra vida, gente Ó, porque ele ainda tá pequeno, tá vendo Ainda vai crescer mais ainda Vai lá, campeão Vai lá Olha Ixi Ixi, será que não vai descer, não? Será que não vai descer, não, tio? Deixa eu tentar pegar ele aqui Foi embora? Aí, ó Foi embora É porque ficou um pouquinho fora da água, gente Não me preocupa não que ele vai viver O peixe é de boa demais Foi pra vida esse aí Tá bom Vamos pegar mais Você viu que tá encostando, hein? Piauzão Flamengo, tio Hum, tio Peguei Peguei Nossa, olha o tamanho, tio Qual o tamanho, tio Uhul Aqui não Aqui pega mesmo Ih, gente Olha o tamanho dela Foi só jogar ela mais no fundo Falei pra você, ó Caralho Tamanho dela, tio Cara de Deus, ó Olha só o tamanho dela, tio Cara, que tamanho de piaba, gente Olha aqui Que linda Rapaz, se ficar quietinho, tio Pega mesmo Rapaz, isso daí é grande É grande, ela Vou passar ela aí pra você Pô, no viveiro pra nós Olha aí, gente, ó Olha o tamanho do tambilzão Rapaz, é grande a bicha, viu? Vai dar o frito top Porque senão ela vai pegar Umas traironas mais tarde no lago Vai rolar, não vai? Vai Hoje ela vai pescar, gente Hoje ela veio pra pescar mesmo Amanhã é sábado Amanhã é dia de ficar de boa Gente, o Marcelo não tá com nós Aqui hoje Porque ele foi trabalhar Lá no Corumbá, tá? Então Hoje ele não tá aqui Cacervão Mas semana que vem Ele tá aí É maior que a minha Que eu peguei, hein? Rapaz, quem pega é o bruto, mano Aí Sabia, não Eu sabia, mas Essa sua aí Tá maior de todos Olha o tamanho da lábua Olha o piaba tamo aqui Rapaz, gordinho Olha aí pra você ver o tamanho da piaba, tio Aú, moleque, olha Olha aí Gente, olha o tamanho da sua pão Soltou Nossa senhora Vai se vai embora ainda Você não disse comigo não, minha filha Olha lá, pô Olha aí, gente O tamanho da piaba Aqui tem as grandinhas, né, tio Parece uma cara essa daí, ó Nunca tinha visto esse tamanho, não Bota aí no biverem Vou mentir Mentir pra você Não, esse tamanho eu nunca tinha pegado Não, quatro já tá dando um quilo aqui, mano Mentiroso Que piaba que pesou agora, você viu? Putra Cara Moço Que piaba que pesou agora, mano Aqui, pegou por baixo dela também Não pegou nem na boca dela, não Tinha até desistido de pegar o negócio Olha aí, gente Olha o tamanho dela no barilhão Eu pensei que era um piau, hein Então é que ela pesou agora Credo Vou jogar minha escala de novo lá Achei que cara, peguei mais outro piau Bota aí Jurava que era ura também Pois é, ué Pesou demais Foi embora Foi não Tá aqui ainda Jurava que era um Um baita de um piau agora Mas não era não Pesou mesmo na barilhão Galera, acabei de pegar um piauzinho, ó Pequenininho, ó Tá vendo? Mais três pintas Olha o tamanzinho dele, ó Esse aqui tá topzinho, ó Vou soltar ele Tá vendo aí, gente, ó Vou soltar ele Porque ele tá pequenininho ainda Mas tem muito desse tamanzinho Vai pra vida, meu filho Porque esse aqui Tá pequenininho ainda Tá vendo, gente, ó Mas tá pegando, Tchoco Nossa, massa, velho É, olha o tamanho dele aí, gente, ó Bonitinho dele, hein Mas tá pegando o piauzinho, vai Vai embora, meu filho Aí Foi embora Vai dar certo Vai pegar uns grandão aqui E a água tá limpa, tá boa Tá boa Olha como é que tá aí A joia já já vai sair os grandão Aí, galera, ó Limpando os peixinhos Pra fazer um frito, ó Olha o tanto Olha o tanto dessa com boquinha Uma sai sanga Três, seis, sete, oito Oito Nós usamos um ainda pra fazer isca Nove Nove lambarizão Pensa num frito hoje Que vai sair top, cara Só acabar de limpar as aqui E salgar aqui Arrumar o fogãozinho Bem arrumadinho ali Já tá escurecendo, gente, ó Tá escurecendo já Não vai dar pra fazer É fogo de De lenha Porque Nós estamos dentro do parque Do parque aqui Ecológico, então Fogo aqui é proibido Tá bom? A gente tem o fogãozinho nosso ali Pra não passar esse aperto aí, tá bom? Acabar de limpar as aqui Já, já A gente mostra fritando aí Gente, ó Um tantinho de óleo Ainda bem que essa frigideira aí É daquelas top Que eu comprei pra nós Fazer nosso frito agora Uma frigideira antiaderente Pra nós não 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 ficar grudando o peixe E o único Óleo que sobrou hoje Foi o óleo que o Marcelo Pescador largou lá no rio Vamos pegar nosso frito aqui, ó Colocar bem aqui Faquinha aqui Sal aqui Enquanto esquenta ali Vamos temperar ela, gente Vamos temperar ela aqui Vou dividir aqui no meio aqui Senão ela não vai caber na frigideira Aí, ó Agora eu vou dar aquela temperada top, ó Vai ficar bom, viu, Tiogo Caralho, o peixe está muito grampino ainda, hein Moço, olha aqui o tanto de lambaria aqui Aqui não, Tiogo Ficou, foi top, hein, moço Ficou massa o trem Só o bolo aqui, gente Novo Só peixe grampino, gente, ó O tamanho dessa saizanga Eu nunca tinha comido essa aqui, mas hoje eu vou comer Tiogo, mete aí o olhinho pra nós aí Na gordurinha Quase não vai dar pra fritar nosso peixinho Dá uma sacudida nela assim Um por vez Um por vez Não, essa panela aqui, ela Basta ela estar untada aí, ó Que ela é top, moço Essa frigideira aqui Tá frigida Não, a frigida eu abandonei ela É, eu vou deixar ela no rancho, lá Lá no Araguaia Eu vou deixar ela no Araguaia Olha lá, ó Por isso que tá pegando peixe, moço, ó Lua cheia, gente, ó Lua cheia ou a lua nova? Eu não sei que lua que tá hoje É lua cheia ou a lua nova? Acho que é a lua nova que é lá Ontem tá a lua nova É Gente, ó Ó, ó, ó Uuuuh, tio Cadê? Pega um pauzinho aí pra Pra nós mexer ela Vamos colocar o lambarizinho ali Aqui assim também E essa daqui E assim vai chegando frito, gente, ó Aí tem que aproveitar tudo Porque senão não vai dar pra fritar O peixe, senão eu olho somo Não vai grudar não Porque a panela é aderente, tá vendo? Mas vai dourar ela grampina Olha aí, pessoal Como é que tá saindo frito nosso hoje, ó Ó Soltinho, ó Uuuuh, tio cão Ó Olha esse meu cão de viraia Ó Rapaz, o cara é ninja Nas piadas, rapaz O cara é só no Agora é só no flambado, ó Vai virar um moído de piaba É o Masterchef mais que pescador, rapaz É só deixar ela fritar aqui, ó Aí, ó Aí, ó Pegar o peixe aqui, mano É da vida maior, não E o bom é quando o cara pega, né, velho Pois é, hoje não é pego, né Não tava pegando agora Agora quando pega pouco de peixe É Mas olha lá, ó Ó o responsável lá, ó Não sei se dá pra vocês verem aqui Eu vou chamar o Zoom lá pra vocês verem, ó Ó lá Lua, gente Tem que ter lua pra pescar, viu Se não tiver lua, não pega peixe, não Pega não Pega não Olha aí, pessoal, como é que tá o frito, ó Ó Já tá pronto, tio Já tá pronto já, ó Encosta aqui, ó Encosta aqui, ó A bandejinha aqui Pra gente tirar aqui Ó Ó Encosta aqui, encosta aqui Esse aqui Vamos tirar esse aqui primeiro Já tá fritinho Não vai fritar, mas vai dar tipo uma douradinha mesmo Porque não tem óleo Então é mais ou menos isso aqui mesmo Hum, gente Vocês não sabem o cheiro que tá isso aqui, viu Tá mais, tá exalando Que moço É frito top isso aqui mesmo Nem pensei que eu ia comer um fritão desse aqui hoje aqui É Aqui tinha um capiabinho Inteirinho Ó Essa isanga Deixa eu dar uma douradinha aqui Vai ficar boa Ó Moço, que que é isso? Olha só, gente Que isso, tio Ó Deixa eu dar água na boca Bota, tio, comer esse peixe Tá doido Desliga aqui Olha aí como é que ficou bonito, gente O frito Rapaz, o frito ficou top demais, tio Ficou top demais, cara Bora, moço Experimenta um aí, tio Pega um Ai do céu Sei que tá quente, mas Já chama um aí, né Olha aí, gente, ó Olha Acho que tá saindo fumacinha Vou experimentar essa aqui Experimenta essa aí, tio Pera aí Sal tem Dessa vez você trouxe Sal tem Sal tem Sal tem Tá bom de sal Bom? Nossa senhora Não precisa mentir, não 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 menti pra pé Ficou bom Nossa senhora Já tô comendo pro outro lado Ficou top, mano Ficou bom Olha aí Top, hein Top é pouco Mas é muito é gostoso O espinho tem demais E presta Dá um choco aqui Pra tirar o espinho dela todinha aqui, ó Ó Ó, suco Só a carninha Top, hein Igual a gente que come seu pedaço Gente Irmão, o choco vai despedir de vocês por aqui agora Já escureceu e já tá na hora da gente, ó Vazar Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí Tá bom? E até a próxima Valeu demais Agradeço a todos vocês aí Que são os colaboradores Do Marquinhos Pescador Os patrocinadores do Marquinhos Pescador Tá bom? Um abraço lá pra Conexões Catarinense KL Turbos Speed mais, gente Speed mais Tá bom? E a TJF lá A construtora também Que é a nossa parceira E o Francisco também Que é a nossa parceira aí também Que ajudou nós nas camisas Valeu demais, gente Valeu Top Tchau Nossa Eu achei que ela tinha um espinho Assim, muito espinho Igual o cachorro Não tem não Não tem não, moço É legal o Tucunaré e Curvina Essa aí é só os filé dela, ó E a bicha chega a estar gritando aqui ainda Hum, bom demais Top, 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 top E aí, ó, o cunh, 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 o